Olá, você está no canal BergTV e hoje estamos aqui, vocês já devem estar reconhecendo esse lugar. Mesmo se você não assistiu a série Round 6, você já viu algum trecho em algum lugar da internet. Ou se não, você estava fora da internet todos esses dias, porque está bombando em todo lugar. Esse jogo aqui do Roblox foi inspirado nos jogos dessa série, que é muito interessante os jogos. Lembrando que a série é para mais 16, a classificação indicativa, então nem todos podem assistir, tá? Mas os jogos são maneiros e eu acho que vai ser interessante jogar aqui. Então já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos, ou 1 milhão e 200 mil, vamos com calma. A gente só precisa esperar aquele cronômetro acabar, que eu acho que é para os jogadores que estão lá sair e a gente entrar. E lembrando que são jogos mortais, então a gente não pode perder, cara, senão já era. Eu vou ter que usar tudo que eu aprendi nesses tempos de Roblox para ganhar esse jogo. Isso se eu quiser ter um futuro. E até que eu fiquei legal com essa roupa, né, cara? Eu sou 001. Eu não sei se isso é muito bom, não é muito legal ser o primeiro. É isso, vai começar. 4, 3 segundos que comecem os jogos. Meu Deus, cara, eu estou empolgado, não sei porquê, eu não deveria. Ok, o primeiro jogo é o mesmo da série, é o Batatinha Frita 1, 2, 3. Provavelmente é o trecho que você viu por aí. Enquanto a boneca canta, Batatinha Frita 1, 2, 3. A gente tem que andar e quando ela para de cantar, a gente tem que parar. Senão, tá ruim, basicamente isso. E a gente tem um tempo até chegar lá na frente. É, basicamente, essas são as regras. Ela parou de cantar, a gente tem que parar de andar, senão... Ali, ó, o companheiro ali já deu ruim pra ele. Nossa, cara, eu achei que ia dar ruim pra mim. Meu Deus, tá todo mundo morrendo à volta. Nossa, eu acho que não vai sobrar ninguém quando chegar lá, cara. Ai, ai, nossa, dá muito medo. Parece que ela para de cantar um pouco antes, às vezes. Será que vai dar tempo de chegar lá, cara? Olha, agora ninguém morreu. Ai, para, para. Ai, alguém morreu. Eu acho que a galera prendeu. Oh, não. Ai, ai. Eu acho que dá pra chegar, cara. Eu vou bem de boinha. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Para, para, para. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ah! Eu andei. Eu andei na hora errada. Não, cara. Meu Deus, que susto, cara. Foi sem querer. Desculpa. É, deu ruim pra mim logo de cara. Mas eu vou de novo. E dessa vez eu vou conseguir. Eu vou bem devagar. Essa vai ser a estratégia. Mas vocês já entenderam como é que funciona o jogo, né? Ela não está cantando batatinha frita. Porque eu acho que essa é a versão coreana, original. Eu preferia que ela estivesse cantando batatinha frita. Mas eu provavelmente ia morrer logo de cara nas duas versões. Então tá, vamos esperar de novo. Agora que vocês tiveram uma pequena demonstração de como funciona. A gente pode começar de verdade. Eu vou ter que tomar muito cuidado agora, cara. É muito tenso. Ai, ai, ai. Nossa, já deu ruim ali. Ai, 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 ai. Nossa, eu tô suando, cara. Alguém morreu? Eu acho que não. Ai. Essa boneca é doida, cara. Ok, todo mundo conseguiu. Calma, calma. Eu acho que tá todo mundo indo bem. Tá todo mundo indo bem. Eu acho que ninguém mais vai morrer, cara. É isso? Vai todo mundo conseguir? É? É isso? Uou! Ah, ah. Mataram aqui na minha frente, cara. Meu Deus. Ai. Eu achei que tinha dado ruim pra mim. Eu achei que... Nossa. Já tem o pessoal que chegou. Eu acho que dá tempo. Ainda falta bastante tempo. Dá pra chegar. Na próxima. Eu vou parar agora. Na próxima eu chego. Será que dá? Eu acho que dá. Dá. Ela tá cantando mais rápido. Por quê? Para. Não vai dar. Eu não ia arriscar. Ai. Sai. Não me derruba. Não me derruba. Me derrubaram. Eu tenho mortal. Isso quer chegar com estilo, cara. Eu acho que é isso. Agora é só a gente esperar eles terminarem. E por que eu tô caindo à toa, cara? Tô me derrubando. Não me derrubem. Ah. Dá pra empurrar os outros jogadores. É por isso que eu tava caído, cara. Isso é muito errado. Não precisava. A gente tem que jogar junto. Se unir. Será que se eu voltar dá ruim? É melhor não. Eu acho que a gente passou. Todo mundo passou. Ou quase todo mundo. No meio da gravação, eu encontrei um inscrito, cara. É o Kermit. E a gente vai morrer, provavelmente. Então, um abraço pro Kermit antes de dar ruim. É o Kermit, o sapo. Ok. Vai começar. E tem bastante gente aqui que me reconheceu. Eu espero que eles não morram, cara. Principalmente o Kermit, o sapo. Eu vou seguir ele. Ok. Já começa com batatinha frita. Um, dois, três. Cadê o Kermit, cara? Olha o Kermit ali. Eu vou atrás do Kermit. Ele será o meu aliado, cara. Na série, eles têm aliados. Aqui, o Kermit será o meu aliado. Ok. Pera aí. Ai, ai. Senão, acontece isso aqui que vocês estão vendo. Pera. O Kermit. Aquele ali era o Kermit. Cadê o Kermit? Gente. O Kermit morreu. F. Kermit, cara. Eu vou honrá-lo, Kermit. Eu vou ganhar isso aqui. Ok. Eu vou vencer isso aqui. Ai, ai. Para. Nossa, cara. Esses barulhos dão muita tensão. E eu vou conseguir chegar entre os primeiros. Ou quase. Mas aqui, se chegar vivo, já é lucro. Não precisa chegar em primeiro, cara. Ok. Eu acho que eu consigo chegar agora. Agora. Consegui. Nossa senhora, cara. Deu ruim pra muita gente ali atrás. Inclusive pro Kermit, cara. Agora eu acho que a gente vai pro próximo jogo. Qual é o próximo jogo? O cabo de guerra? Esse é o cabo de guerra? E como é que a gente faz pra ganhar no cabo de guerra, cara? É. Esse é o jogo do cabo de guerra. Todo mundo sabe o que é cabo de guerra, né? E quais são as regras. A gente só tem que puxar. Ah. Eu acho que tem que ficar apertando. Ou segurar. Segurar ou ficar apertando? Oh. Morri. Morremos. 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 Simplesmente perdemos no cabo de guerra. Ih. Será que eu consigo entrar? Não vai dar tempo. Três minutos agora, cara. Meu Deus. Eu fico aí num time ruim no cabo de guerra, cara. Bom, voltamos pro cabo de guerra. Eu acho que a gente vai ter mais uma chance. E agora é só apertar o botão feito doido. Tenho quase certeza que é pra ficar apertando. E dessa vez a gente ganha. Ué. O que que tá acontecendo? Por que eu não tô pegando o botão? Ué. 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 Pega. Vai. Pega na corda. Ou não começou ainda? O que que tá acontecendo, gente? Porque a gente não tá puxando. Eu só vou ficar apertando. Vai que... Ai. Ai. É pra ficar apertando? Gente. O que que tá acontecendo? Oh. Olha lá. Eles tão caindo. E a gente tá ganhando. É só ficar apertando e a gente ganhou. Próxima fase. É isso? A gente sobreviveu? Sobrevivemos. Ganhamos. Ok. Eu acho que esses foram os únicos que restaram do jogo. O resto tudo se foi. Então, já que só tem a gente... Pera. Meu Deus. O jogo agora é a gente acabar com nós mesmos. Ah. Ah. Meu Deus. Ah. Vai ser uma briga. O que que tá acontecendo, gente? Eu vou correr. Eu vou correr. Eu só quero sobreviver. Eu não quero matar ninguém. Ai. Ai. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou me esconder. Eles querem que a gente lute entre a gente. É isso? Gente, por favor. Não precisa lutar, cara. Eu só vou me defender. Se alguém vem pra cima, eu me defendo. Caso contrário, eu vou ficar na paz, cara. Eu vou ficar... Ai. Meu Deus. Ai. 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 Deixa eu ir pra outra cama aqui. Eu não quero briga com ninguém, cara. O jogo quer que a gente se mate. Não, não, não. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Aí, ó. Todo mundo dá paz. É assim que eu gosto, cara. Não tem ninguém... Ai. Não tem ninguém se atacando. Olha lá. Tem alguns ali. Todo mundo com medo. É assim que tem que ser. Pra cima, ó, ó. Será que quando acabar o tempo, é... Quem sobreviveu, sobreviveu? Olha lá, cara. Tem gente brigando mesmo. Tá. Eu só vou esperar. Eu só vou esperar o tempo acabar aqui em cima, sem mexer com ninguém. É assim que tem que ser, cara. É muito arriscado perder agora. Afinal, lá na série, ele só tem uma vida. Então, a gente tem que valorizar e sobrevivemos. Qual será que é o jogo de agora? Ai. Ai. É a passarela. É a passarela de vidro. A gente tem que escolher um dos vidros que é resistente o suficiente pra aguentar alguém. Se a gente escolheu errado, a gente cai e acabou. Esse é o jogo. E só tem aquilo de tempo, cara. Ok. É o primeiro à esquerda que vai arriscar. Se escolheu errado, cai. Esse é o problema. E ninguém quer ser o primeiro a ele se arriscar. Ok. Esquerda, direita. Essa é a sequência por enquanto. Eu vou esperar mais um pouco, cara. Vai que eles me empurram. Ok. Esquerda, direita, direita. É isso. Eu vou ficar por último porque... Ai. Deu ruim lá. Ok. Eu tô com medo é de cair errado, cara. Isso aqui é meio que um parkour, quase. Ok. Ninguém vai se arriscar, cara. A gente não tem muito tempo. Vai morrer todo mundo. Alguém é... Ah. O cara caiu sem arriscar um vidro, cara. Chuta aí. Vai. Escolhe um. Meu Deus, o tempo. Eu vou escolher. Eu vou arriscar, cara. Olha aí todo mundo caindo sem arriscar um vidro. Eu vou arriscar. Eu arrisco ou eu não arrisco? E ela escolheu errado. Ai, meu Deus. E agora? 15 segundos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Qual é o arrisco? Direito. Ah, eu escolhi o errado. Perdemos, cara. Pelo menos eu arrisquei. Não morri feito um covarde. Mas eu acho que é isso. Esse foi o fim da linha pra mim. Eu acho que esse era o último jogo desse mapa aqui. Ou não. Eu não cheguei lá pra ver. Pelo que eu vi, existem vários jogos dessa modalidade inspirada nessa série aqui no Roblox. Esse é um deles. Eu posso vir e jogar outros. Mas pra isso, vocês precisam deixar bastante like aí embaixo pra eu saber se vocês gostaram. Aí sim eu trago outro vídeo com outro mapa inspirado nessa série. Porque os jogos são muito bons, cara. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.